Música Nicole, estamos aqui na 15ª DP, onde a equipe da RP-28 prendeu o traficante com várias porções de cocaína na 19 da Selândia Norte. Soldado Rosendo, como é que foi toda a ação da prisão desse traficante aí? Bom, enquanto a equipe estava lá em patrulhamento extensivo, na 19, entramos na rua e visualizamos o indivíduo que estava agachado lá na esquina. Ao ver a guarnição, ele empreendeu em fuga, começou a correr e fomos atrás dele, logicamente, o cara correndo. Ele parou em frente à casa dele, que era lá na 19 também, e começou a gritar no momento da abordagem. Toda a família dele saiu, tentou atrapalhar a abordagem, só que sem sucesso, né? E no momento que, depois da abordagem, voltamos lá onde ele estava agachado e as porções de cocaína estavam lá. E o traficante, tem alguma passagem pela polícia? Tinha, ele falou que tem tráfico, resistência, corte de arma. Inclusive, ele foi condenado no mês passado a dois anos e seis meses, está recorrendo. Agora vai ficar ruim para ele aí, com mais uma passagem.